Item 32, processo 48.543.75.2011.3 Alteração das características técnicas e da potência instalada da Centra de Geradoras Eólicas Ibirapuitã 1.SA Autorgada a Eólica Ibirapuitã 1.SA por meio da portaria 68 de 2012 localizada no município de Santana do Livramento no estado do Rio Grande do Sul Diretor Lator, Dr. André Vittoni Senhor diretor, isso aqui é um processo simples se não tiver objeção, vou fazer um resumo são duas eólicas, Eólica Ibirapuitã 1 e Eólica Serro Chato 6 essas usinas, elas pretendem alterar a configuração no que diz respeito à quantidade de aerogeradores e no que diz respeito à capacidade instalada desses aerogeradores e aquele rito foi aqui todo observado então foi escutado o Ministério, o EPE e esses dois processos encontram-se naquela situação em que o rito foi concluso de acordo com as portarias do MME então todas as instâncias foram ouvidas a Secretaria de Planejamento de tal sorte que a SCG por meio da nota técnica 42 e 43 e posteriormente da nota técnica 157 recomenda que seja atendido o pleito nesse sentido passo a leitura do dispositivo de voto diante do exposto, considerando que consta dos processos 48500-043-75-2011-03 e 48500-043-78-2011-03 voto para aprovar resoluções autorizativas como as minutas anexas como as minutas anexas com o objetivo de alterar as características técnicas da Eólica Ibirapuitã 1 para ser compostas de 12 aerogeradores com 2.000 kW de potência secada totalizando 24.000 kW de potência instalada e registrar potência líquida de 21.754,90 kW e também por alterar as características técnicas da Eólica Serro Chato 6 para ser composta de 12 aerogeradores com 2.000 kW de potência instalada totalizando 24.000 kW de potência instalada e registrar potência líquida de 21.684,49 kW é o voto em discussão na verdade o secretário chamou só o item 32 mas o relator já relatou 2 e o 3 mas o 3 é como já relatado é a mesma alteração das características técnicas só que agora da Eólica Serro Chato 6 então está valendo em votação voto com o relator com nota 10 pela celeridade mais rápido que ele só o procurador procurador empatido então também voto com o relator para o campo que a diretoria decidiu por alterar as características técnicas da Eólica Iberapuitã 1 para ser composta de 12 aerogeradores com 2.000 kW de potência cada com as demais informações do relator e também alterar as características técnicas da Eólica Serro Chato 6 para ser composta de 12 aerogeradores também de 2.000 kW de potência cada também com as demais características do voto relator próximo item e aí e aí e aí